Irmãos, a sabedoria de Deus é muito grande. Às vezes queremos explicações do inexplicável. Deus faz coisas, irmãos, que nós só vamos entender no final. Por quê? Tem coisas que precisa desmontar para ser montada. Tem coisas que precisa quebrar para ser consertado. E é assim que Deus faz na nossa vida. Para o nome dele ser glorificado, às vezes uma ferida precisa ser aberta. Para depois ser cicatrizado, para o nome de Deus ser glorificado nesse processo, irmãos. E nós queremos perguntar para Deus por quê? Como foi acontecer? Por que isso? Por que aquilo? Nós fazemos inúmeras perguntas. É simplesmente para o nome de Deus ser glorificado. Irmãos, para muitos, glorificar o nome de Deus precisa passar por provações, por lutas, por guerras, até por calúnias. Por isso que você sofre, por isso que você chora. Porque o nome de Deus precisa ser glorificado na sua boca. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida por permissão de Deus. Alguém cruza o seu caminho para te entristecer, fazer você chorar. Mas saiba de uma coisa e você não vai sair nem confundido, nem derrotado. Muito menos envergonhado, te diz o teu Deus. Então tenha ânimo. Creia que o Senhor está contigo nesse barco e Ele não vai afundar. Você não vai perecer porque as promessas que Deus tem feito na sua vida, nenhuma vai cair por terra. Todas vão aonde se cumprir. Então somente creia, meu irmão. Fica firme. Às vezes falta um pouquinho só para Deus te dar uma vitória. Você está aí querendo desanimar. Querendo jogar tudo para o alto. Igual muitos já fizeram. Igual muitos abandonaram o caminho. Deixaram de servir ao Senhor. Glória a Deus. Mas Deus te diz uma coisa. Aguenta só mais um pouquinho. Isso que você está passando é para o nome de Deus ser glorificado. Depois, lá na frente, você vai entender o porquê que você passou por todo esse processo. Porquê que você sofreu tanto. Porquê que você chorou. Maior tem o galardão para você receber. Maior a tua vitória do que tudo isso que você está passando hoje. Do que você está passando até aqui. Ah Senhor, mas tem tanto tempo Senhor que eu estou sofrendo. Tanto tempo. Nada para mim dar certo. Tudo é difícil. Tudo que eu consigo é na base do choro. Na base da lamentação. Eu te sirvo desde a minha mocidade. Mas Senhor, estou sofrendo tanto para conseguir uma coisa. E muitos que às vezes não te serviu da forma que eu, com tanto esforço te servi, consegue tão fácil. Consegue uma alegria tão fácil. A gente vê sorrindo. Será que vale a pena eu lutar? Será que vale a pena eu continuar? Glória ao nome santo do Senhor. E às vezes, irmãos, tem pessoas que não servem a Deus. E dá a impressão que são bem-aventuradas na terra. Porque conseguem as coisas. É bem sucedido nisso, naquilo. Mas tem uma coisa, irmão. Não é benção de Deus. Às vezes consegue alguma coisa na falsidade, na mentira. Engana aqui, engana ali. Trapassa daqui, trapaça dali. E dá a impressão que estão felizes. Mas não estão. Não estão felizes. E às vezes o adversário lança isso no seu rosto. Olha lá fulano. Está vendo? Olha só as vestes dela. E ela é feliz. Agora você com esse cabelão. Glória a Deus. Você não tem vício nenhum. Mas sofre. Fulano tem vício, mas tem bens. Tem as coisas. Não precisa tanto sofrimento. Ainda dizem assim pra você. Deus não quer saber da sua roupa. Quer saber apenas do seu coração. Glória a Deus. Irmãos, clamemos a Deus quando subir essas coisas aos nossos ouvidos. Quando o adversário usar de alguém. Ou até mesmo soprando coisas no seu ouvido. Pela circunstância que você olha ao seu redor. Você fala, é realmente. Eu acho que eu estou exagerando. Estou me matando à toa. Não precisa de tudo isso. Clamo sangue do Senhor. Isso é um tipo de tentação. Que o demônio vem há muitos anos querendo enganar o crente. Querendo enganar o crente para derrubar essa graça. Mas te diz Deus, Deus, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei em que horário que você está vendo esse vídeo. Estou chegando a passos largos para te socorrer. Confundido e envergonhado ficará o teu adversário. O inferno inteiro vai saber o quanto eu te amo. E o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Fica firme. Fica firme. Não desista. Não desista. Quando você vê um copo com meio copo d'água. Não fale que o copo está meio vazio. Mas sim, está meio cheio. Quando você estiver em uma aprovação. Não fale, Deus não me ama. Não fale isso. Fale, Deus me fez tantas coisas. Passei por tantos processos. E esse eu vou passar também. Porque Deus é comigo. Pense assim, irmão. Pense assim. Que você vai ver uma grande diferença na sua vida. E Deus vai te ajudar. Quando você vê, você já passou do outro lado. E Deus já te deu a vitória. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz de Deus. Amém. O Salmos 37 diz assim. A prosperidade dos pecadores acaba. E somente os justos serão felizes. Não tem dignos por causa dos malfeitores. Nem tem as invejas dos que praticam iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva. E murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não tem dignos por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não tem dignos para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. E se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele anjo os dentes. O Senhor se rirá dele. Pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco. Para derribarem o pobre e necessitado. E para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração. Os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão. Mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos. E a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia não ficará prostado. Pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta. E em sua descendência é abençoado. Aparta-te do mal e faz o bem. Terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo. E não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria. E a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos. Nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. E te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero que é reto. Porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores serão a uma destruídos e relíquia dos ímpios, todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Hino 274 Órgão Tokai modelo MD10 Erro Introdução Órgão Tokai modelo MD10 Erro Órgão Tokai modelo MD10 Erro Órgão Tokai BR10 G30 Erro Amém. 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 o tempo exato né então é gostei então tá aí o vídeo aí vocês viram a experiência e eu indico para vocês o metrônomo né você que está iniciando ou você que já é oficializado oficializada né geralmente mas são irmãs que tocam o órgão né mas o metrônomo também serve para músicos é nada mais é que ele define o tempo né você você pula ele na velocidade ideal do hino na indicada você toca é sem problemas nenhum né é muito bom para quem acompanha também tá lógico que o metrônomo não é para ficar com você o tempo inteiro mas ele vai te educar a se manter uma velocidade do bom e se adquirir na loja Maestrello pianos de órgão Maestrello né e bastante gente perguntou esse metrônomo o metrônomo adquirir na loja Maestrello e se você quiser adquirir o seu também conversa lá com a Damares que ela vai fazer um preço bacana para vocês tá bom Deus abençoe a todos forte abraço e com Deus paz Deus amém